Retorno da prisão após segunda instância assombra políticos e atinge André Mendonça. Confira essa história. O longo e tortuoso caminho para o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, esbarra em um receio da classe política com o possível retorno de um dos pilares da Operação Lava Jato, a possibilidade de prisão após coordenação em segunda instância. A medida permitiu, por exemplo, que o ex-presidente Lula fosse para a cadeia em abril de 2018, após ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. O STF, no entanto, mudou depois a jurisprudência sobre o tema, o que permitiu que os políticos condenados deixassem o xilindró e tivessem o direito de responder em liberdade até o espontamento de todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. Um dos beneficiados foi justamente Lula, que saiu da cadeia após 580 dias preso. A discussão sobre a execução antecipada de pena é um desses temas espinhosos que atormentam o Supremo Tribunal Federal de tempos em tempos. Em 2019, o plenário derrubou a possibilidade de prisão em segunda instância, alterando o entendimento que havia sido formado em 2016, no auge dos trabalhos da Lava Jato, contra a impunidade. Nos dois julgamentos, o placar foi apertadíssimo. De 6 a 5, a maioria frágil expõe que qualquer mudança na composição da Corte pode provocar uma nova alteração no entendimento do Tribunal sobre o assunto. E daí que surge uma das principais preocupações de lideranças partidárias, como o perfil de Mendonça, segundo relatos obtidos por Veja. Está muito claro por que André Mendonça não é sabatinado. O que ele vai se fazer renascer a Lava Jato? Quem sabe o novo Teori Savaski? E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente.